nível médio pesado sujo uma quantidade média de roupa meu celular não quis focar o começo então não deu pra pegar o começo da agitação mas não mudou nada e aí e aí o e aí Vamos lá. 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 Vamos socar sabão nessa roupa e fazer uns dois enxague para ver se limpa. Porque se for depender dessa máquina e dessa agitação, eu vou ter que passar para qualquer uma das outras três máquinas que eu tenho para limpar. Ó, falei da camiseta. Ela sumiu. O short está terminou. O short está terminou. Eu estou indo dormir, eu vou ter que ir para dar essa fábrica de sabão. Eu estou indo dormir e eu vou deixar ela ligada. E aí, eu vou ter que ir, eu vou ter que ir.